Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que Jesus esteja aí abençoando a semana de vocês. Começando esse vídeo maravilhoso no quintal da nossa amiga Eliette, em São Miguel do Araguaia, com essa sementeira. Olha que sementeira, olha o tamanho dessa rosa do deserto. Gente, quando eu falo a palavra sementeira de alguém, é porque não tem ID. A dona não me passou o ID, tá? Sementeira porque ela semeou a semente, cresceu, olha o tamanho daquela rosa do deserto, né? Gigante. E aí, quando cresce no nosso quintal, alguma polinização que a gente faz, a gente faz a semeadura, normalmente, a gente que coloca uma identificação na rosa do deserto, a gente coloca identificações nossas, né? As iniciais e números, pra gente não esquecer, nomes de pessoas queridas da família. E a Eliette também tem muita rosa do deserto de semente, né? Tem muita sementeira, como eu falei, ela faz semeaduras, né? Também galhos nela, como a gente vê aí no vídeo, mostrando, né, pra vocês. É, sementeira, olha só, sementeira dobrada, singela, tripla. Eu tô apaixonada nesse quintal. A Eliette tá de parabéns, é um quintal muito bonito. E eu também vou falar algumas identificações, não vou ficar só falar, né, gente? Só ficar falando. Sobre um vídeo aí que eu falei que ia colocar... Essa aí, gente, é a Mel, só que ela, às vezes, nasce assim, às vezes não. Depende, às vezes nasce mais vermelhinha. Mas é muito bonita. Eu falei que ia colocar música, o pessoal, não, não, não. Se a gente quer ver música, vai lá pro Spotify, afora. É, pro YouTube, eu vi, né, outros tipos de... Ver outros tipos de... Ai, canal, mas eu ri demais. É porque uma pessoa, uma pessoa só que falou que seria bom, né? Eu gosto de falar mesmo e tá explicando pra vocês tudo, né? Olha só essa maravilha. É VM84. Gente, é bonita ou não é? Lembra um pouco a... Chibi Maruco, mas não é. É VM84, mas é muito bonita. Essa aqui é a Style Style. Eu também tenho na minha casa. Gente, é um neon, a coisa mais linda do mundo. Esse neon dessa rosa do deserto Style. É linda demais, né? Muito bonita. Vale a pena a gente ter ela, porque ela nasce assim, ó. Esses buquezinhos maravilhosos. E eu gosto muito. Rosa do deserto que nasce de buquê, porque... Principalmente porque eu faço podas nela. As podas, sim, que eu gosto, um pouco mais baixa. Então, faz uma copa linda, maravilhosa nas rosas do deserto, viu? Maravilhosa mesmo. Olha só, pessoal. Pra vocês que gostam de comprar essas plantas, muitas dessas plantas que eu falo nos vídeos de pessoas que estão vendendo, o canal da minha amiga Daniele de Flores é o canal que vocês têm que seguir, porque ela mostra a planta, o tamanho da planta certinho, né? Olha essa Purple Crown. Gente, que linda. Eu ainda não tenho Purple Crown na minha coleção de rosas do deserto. Eu acho que não, mas é muito bonita, né? Ela é mais intensa. A cor é mais escura ainda, né? A Purple Crown. Só que aí tá desbotadinha do sol. E aí, gente, eu gosto de ir falando as identificações. Aí vai misturando, né? Com a conversa. E aí o canal da Dani vai ficar... Eu vou deixar aí no primeiro comentário pra quem quiser seguir. Porque lá ela mostra os preços da planta e o tamanho, disponibilidade de envio, tudo certinho. Então, segue aí, porque ela vende as plantas do meu quintal, os enxerdos, né? E de outras pessoas da redondeza lá de São Miguel do Araguaia. Olha só, continuando aqui com essas maravilhas da Eliette, viu? Muito obrigada por permitir mostrar esse quintal lindo com essas belezuras da natureza, né? Dividi com o canal Juliana Silva e todos aí inscritos desse canal. Essa pareceu muito a Black Swan, mas eu não acho que seja a Black Swan, né, pessoal? Não acho que seja, mas ela é muito bonita. Gostei muito dessa singela. Me lembrou a Black Swan grandemente, mas eu acredito que não seja. Apesar que esses rosos do deserto às vezes nascem montante, mas não deixa de ser linda. Olha só essa vermelha, gente, essa vermelha tripla. É linda demais. Muito bonita. Cementeira. Cementeira linda, olha aí. É uma cementeira maravilhosa, bem grande, né? Olha só, é cada caldex que eu tô vendo aqui. Vocês também ficam olhando o tamanho dos caldex igual eu? Eu fico, pessoal. Eu fico apreciando essas maravilhas da natureza. Assim, olha só. Tem uma vagem nessa branquinha dobrada, né? Olha o tamanho dessa vagem. Tá linda. E eu também quero falar nesse vídeo e agradecer algumas pessoas do vídeo anterior. Vocês sabem que eu faço isso, né? Vou lá. Olha só, essa é a rosa do deserto era. Eu tenho no meu quintal. É muito bonita. Vale a pena você ter ela. Ela não dá buquê, mas as que dá, gente, é lindo demais. As floração que dá, né? Vou lá no canal Juliana Silva. Eu vou no outro dispositivo que eu tenho aqui, porque aí fica bem melhor pra tá falando o nome de muitas pessoas, né? Que deixa comentários nos vídeos, que me ajuda com mensagens lindas. Olha só essa Akira, gente. Akira eu acho que eu também ainda não tenho no meu quintal a Akira. Akira, quem tem Akira aí em casa, diz pra mim. E olha, o pessoal que gosta de receber abraços, beijo, deixa o nome e de que estado você está, que nos próximos vídeos, né, eu vou falando aí o nome de vocês, tá bom? Essa cemiteira também tá muito bonita. Hoje eu quero mandar um abraço pra Josiane Bonner, que sempre tá aqui com a gente. Um abraço, viu? Você é maravilhosa e sempre tá deixando esses comentários encantadores sobre as pessoas que permitem eu mostrar esses quintais, né? Eu e a Dani pra vocês. Olha só. Francisco, Antônio, Cantinho das Plantas, seja bem-vinda. Juraci Leal, Cleide Ferreira, Eliette Arruda, Edinalva Pereira, Daniela, Flores Rosa do Deserto, né? É a pessoa que eu tô falando pra vocês seguir, porque lá ela mostra cada floração e o tamanho da planta certinha. Não são vídeos tão longos, mas às vezes tem uns vídeos assim que a gente... Olha só esse quintal, gente. Olha só esse quintal, que maravilha. Essa roseira, eu fiquei apaixonada nessa roseira. Vai ter que trocar muda comigo com essa roseira, é incrível. E ela tem muita cemiteira, como vocês estão vendo. Muita coisa bonita mesmo. Aurelúcia Batista, beijo, meu amor. Taíssa Freitas, Margarida Santos, Maria Ozai, Meire Rocha, Eliette Arruda Rocha de novo, né? E é isso aí, pessoal. Olha, muitíssimo obrigada a todos vocês pelo carinho, viu? Pelos comentários. Pelos comentários. Quem quiser abraço, beijinho, pode deixar no comentário aí o nome e de que cidade que você é, que eu vou mandar beijos pra vocês, viu? Que Jesus abençoe a cada um de vocês pelo carinho, né? Olha só, essa singela. Que singela linda. Que singela maravilhosa. Gosto muito, porque... Olha essa buquê. Por que que as rosas do deserto tem uma facilidade? Porque não tem tantas pétalas, né? Assim, de elas não tem tantas pétalas. Então, elas têm, assim, uma facilidade muito grande. Principalmente essas de cemiteira, gente. Essas de cemiteira, olha essa. E é um buquê. Um buquê lindo, lindo, maravilhoso. Amei, né? Ô, Eliette, parabéns, viu? Parabéns pra eu nos contemplar com essa alegria do seu quintal. Essa da lila dobrada também. Tá linda demais. Muito bonita mesmo. Da lila estão muitas que nascem, né? Da lila singelas, pessoal. Muita mesmo. Olha só essa outra aqui. Cementeira também, viu? Como eu falei, cementeira não tem identificação. Porque, às vezes, mesmo escrevendo lá, a pessoa talvez não entenda que as cementeiras... É a gente que dá um nome que quiser, né? A identificação que queira pra planta. Olha essa ghost, né? Eu não tenho a ghost, mas eu tenho uma semelhante a ghost. Que é a... É uma mini. É semelhante essa daí. Olha só. Essa aí. Tá vendo? Ghost. É V75. Eu não tenho ela, mas eu tenho uma semelhante a ela que é maravilhosa também. Tem muitas rosas desertas que são semelhantes. Mas essa ghost tem esse neon dentro, assim. No caso, reflete, né? Parece um fantasma. Porque ghost significa fantasma, né? Então, no caso, acho que quiseram dizer isso sobre essa rosa do deserto por causa desse neon no meinho aí, né? Dessa maravilha da natureza, gente. Olha só que lindeza. Muito bonita, né? Mais sementeira. Olha só. Essa sementeira tá linda. Se cruzar e fazer a polinização dessa vermelha dobrada ali com aquela black love. Meu Deus, que presentinhos que não ia sair aí, hein? Que semeadura que não ia dar de maravilha. Olha o tamanho dessa roseira. Ai, Jesus, eu sou apaixonada nessas roseiras porque eu gosto de deixar uma boa parte dos enxertos singelos mesmo, né? E a copa, assim, eu encho de enxertos variados. Amo, amo. Vocês veem muito isso nas minhas rosas do deserto. Tipo, uma rosa do deserto com singela dobrada, tripla, de várias qualidades numa só. Adoro isso. Gosto muito. Olha o tamanho. Parabéns mesmo. Até chegar nesse patamar aí, nesse tamanho, leva um tempo, né? E, com certeza, muito amor, muito carinho nessas rosas preciosas da Eliette, né? Em São Miguel. Muita gente pergunta onde você mora, Ju. Eu sou de São Miguel da Argoia. Nasci lá, mas no momento não estou em São Miguel. Estou em outro país. Estou em Londres, né? Muita gente pergunta. Então, eu sempre gosto de estar falando pra vocês aí. Muita gente nova chegando no canal. Mas, em breve, quero estar no Brasil. Quero estar no meu Goiás. Mostrando pessoalmente essas maravilhas pra vocês. Por hoje é só. Muitíssimo obrigado. Fique aí, ó, com essas maravilhas que a Eliette colocou no chão. Fazendo experiências, né, Eliette? Pra crescer linda e maravilhosa. Muitíssimo obrigada, pessoal. Fiquem todos com Deus, né? E até o próximo vídeo.